Bom dia, galerinha, tudo bem? Pessoal, continuando aqui com a saga do Emi Breda, então eu troquei também o substrato do aquário do Beta, tá? Esse é o Dumbinho. Oi, bebê! Ele é muito esperto, só de ouvir a minha voz ele já vem aqui na frente, brinca bastante. Né? Ó, então aqui tinha umas pedrinhas, tá? Tipo, pedrinha de rio, mas menorzinha, tá? E aí eu coloquei o Emi Breda, que eu também coloquei nos outros aquários, que é o areia perolada, né? Gente, o aquário fica muito mais, assim, claro, né? Com a iluminação, e ó, que a iluminação desse aquário é uma iluminação pequena, né? Esse, assim, pro tamanho dele tá ótimo, né? Mas olha que legal que fica, né? Fica muito bonito, dá pra ver que a água tá limpinha. Ó, a iluminação dele é essa aqui, ó, é LED também, tá? Não sei se dá pra pegar, mas é aquela que é azul e branca, tá? Ó, ele tem um filtrinho ranguion, né? Que eu deixo com mídia e perlo, ó, tá? Acho que a mídia dá pra ver desse lado. Né? E como a temperatura tá boa aqui, não coloquei termostato, tá? Mas na época do frio eu coloco. Tem duas, não, três ampulárias aí com ele. É, todo mundo sabe, né, que eu tenho um berçário de ampulária lá no aquário sextavado. Então, quando essas ampulárias aqui crescem, eu troco, trago os bebês pra cá, só três, tá? E aí, devolvo as outras lá, né? Então, ó, pra mostrar pra vocês aí como realmente fica muito mais bonito o aquário com substrato claro, né? Quando der certo, eu vou trocar aquele M-Breda do 360 também. Quero colocar essa areia perolada aqui, tá? E muita gente me perguntando sobre a sinfonagem do M-Breda. Gente, M-Breda, você só sinfona a superfície dele, né? Você não precisa ficar cutucando o substrato. Então, é muito rápida a maneira como você faz a TPA. E aí, você gasta menos água e menos produto pra repor, tá? Então, ó, muito mais fácil. E você vê como ela é compacta, né? Tô mostrando por esse aqui. A sujeira fica tudo aqui em cima. Ela não entra lá no meio, tá? Então, show de bola. E olha que eu não tô fazendo propaganda, hein? Mas, M-Breda, se quiser me mandar umas coisas aí, eu agradeço, hein? Vamos fazer esse vídeo chegar até eles. Pessoal, então é isso. Mais um vídeo aí pro canal, tá? E aí, vou ver se eu coloco mais vídeos aí. Se eu vou tentar colocar um por semana. Não vou falar que eu vou fazer isso. Porque vocês sabem que a minha vida é corrida. Tô de férias. Mas, semana que vem, já volto a trabalhar, tá? Então, é isso, gente. Um bom dia pra vocês. Uma boa tarde pra quem tá em outro lugar. Boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Fala tchau, Dumbinho. Vem aqui falar tchau pra mamãe. Vem? Vem? Eu não quero brincar agora, porque eu sei que você não vai me dar papá. Até mais, gente.